Avanço das investigações do caso Marielle com a delação de Elcio de Queiroz, que a gente teve essa semana, no início da semana, isso veio à tona, e esclareceu muita coisa, né, durante o assassinato, o que aconteceu durante, o que aconteceu antes e depois também. Então, o que a gente teve também? O ministro Flávio Dino disse que tem certeza da participação da milícia no crime. E aí o Bruno pode entrar com a gente muito bem, com muita propriedade para falar sobre isso, e que a próxima etapa da investigação é chegar aos mandantes, que é a pergunta que a gente quer há tanto tempo responder, e que nos últimos seis meses parece que avançou nesse sentido. A gente não teve, inclusive, acesso a todos os documentos da delação do Elcio de Queiroz, e a gente espera, pelo menos, né, de que os outros documentos possam apontar nesse sentido, mas eu quero que o Bruno possa, justamente, trazer a avaliação dele, né, Bruno? Cinco anos depois desse assassinato, a gente está recuperando provas que parece que eram perdidas, assim, né, e muito se perdeu, na verdade, né? Quanto que isso foi comprometido das investigações? Agora a gente teve essa delação, tem ainda mais por vir aí? Como é que você está avaliando tudo isso e também a ligação com a milícia? É bom, eu acho que o fato novo, por si só, é o depoimento do Elcio de Queiroz, a delação premiada, né? Porque, como a gente sabe, e no podcast a gente fala muito sobre isso, né, Gabriela? Mas você tem um pacto do silêncio, desde a época da ditadura militar, nos porões e todas as comissões da verdade que vieram depois, um compromisso entre aqueles que participam desse submundo, tanto na época da tortura, depois nas ligações dos militares que deixam os porões para atuarem em parcerias com o jogo do bicho, passam a fazer sociedade com os bicheiros, passam a formar a milícia, atuar junto na polícia, junto com os milicianos, para ficarem ricos nesse submundo. O pacto do silêncio entre eles é um compromisso de honra muito forte, né, entre aqueles que participam. Tanto que o Elcio de Queiroz e o Rony Lessa estão há cinco anos presos, num presídio federal que tem uma rotina muito dura e difícil, e não haviam abrido a boca ainda, né? Então isso, por si só, a disposição de alguém assumir o crime, confessar o crime e falar, já é um ganho importante, porque havia o risco deles serem inocentados no tribunal do júri, que ainda não foi marcado. Além disso, ele traz alguns personagens novos à tona, além do Suel, que já havia sido implicado em algum momento, ele traz o Macalé, que é uma figura que já havia sido implicada na CPI das milícias em 2008, o Marcelo Freixo tinha citado o nome dele, e na CPI ele é apontado como um dos líderes de Oswaldo Cruz e da região de Madureira, que a própria CPI aponta como uma área responsável pela influência do Domingos Brazão e do Chiquinho Brazão, que é atual deputado federal, e o Domingos Brazão é atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Então, ele movimenta uma história que já havia sido apontada durante as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público, mas que tinha entrado em banho-maria depois que o Cláudio Castro assumiu o governo do Rio, passou a não movimentar delegados e o Ministério Público perdeu o interesse do caso, mas a hipótese da ligação do Domingos Brazão já havia sido apontada. Com a entrada do Macalé, essa hipótese volta a ser reforçada e a gente precisa prestar atenção, porque era uma das principais linhas de investigação da polícia, ela volta a ficar sob foco de luz. Então, eu acho que as novidades, em resumo, são essas. E a gente sempre tem, primeiro é um prazer receber você aqui, sempre é um prazer ler os livros, porque os livros do Bruno são excelentes, para a gente entender o funcionamento dessas milícias. Acho que esse crime contra a Marielle trouxe luz ao escritório do crime, que era até então ainda muito desconhecido no Rio de Janeiro, e principalmente, Bruno, a gente viu como a troca de delegados no caso, de promotores, mostra como a atuação dessas milícias, ela não está só nas polícias, mas ela passa pelo judiciário também. Isso é um, acho que um outro ponto que é preciso investigar também em relação a esse crime e a atuação das milícias no Rio de Janeiro, né? É, e quando o Domingos Brazão foi implicado, principalmente quando a Raquel Dodd e a Polícia Federal participaram do caso, entraram no caso. A Raquel Dodd entra no caso, e a Polícia Federal, na verdade, entra no caso, para investigar as falsas denúncias que haviam sido feitas pela polícia do Rio contra falsos culpados, né, que era o Marcelo Siciliano e o Orlando Curicica. Eles foram implicados, no caso, falsamente, num esquema organizado por um grupo para fazer com que eles fossem embuchados, né, que é uma gira, inclusive, da cena criminal do Rio, falsamente culpados. E aí a Polícia Federal passou a investigar, como ela não podia entrar no caso, quem havia forjado essa falsa acusação. E aí se descobriu que o responsável, por organizar os depoimentos falsos e apresentados pela polícia, era um ex-policial federal que trabalhava no gabinete do Domingos Brazão. A partir disso, ele foi denunciado como suspeito, e como ele teve todo esse interesse, esforço e arquitetou toda essa trama para desviar as investigações, ele foi também apontado como suspeito de arquitetar o plano de morte e crime contra a Marielle e o Anderson, né. E, enfim, várias questões políticas ligadas, ele faz parte de um grupo que comanda a Assembleia Legislativa e começou a se formar desde 1990, foi alvo de várias ações da Polícia Federal, e o grupo do Freixo seria punido em decorrência das ações que eles vinham fazendo contra esse grupo político antigo do Rio. Chico? Boa. Bruno, eu tenho uma curiosidade, eu quero matar a minha curiosidade, que eu não consigo uma resposta, digamos, razoável. Como é que se avalia a gestão do Braga Neto, a intervenção do Braga Neto em relação a esse crime? Ele consegue avançar uma linha sequer ou é totalmente uma intervenção omissa do general em relação ao crime da Marielle Franco? Porque eu lembro muito de muitas declarações do general, junto com o Raul Jugman, que era ministro da Segurança na época, mas eu queria entender se houve algum avanço sequer ou também foi sugado aí pelo mundo miliciano e não deu resposta alguma, não avançou uma casa em relação a esse crime? É, não, não avançou. Na verdade, a milícia, é interessante como a milícia não tomou conhecimento da presença do Exército, né? A gente ficou sabendo, é uma outra novidade que a gente não sabia, que a Marielle e o Rony Lessa, e o Elcio, o Rony Lessa principalmente, junto com o Suel, haviam tentado matar a Marielle em dezembro, já haviam planejado matar a Marielle em dezembro. Isso é antes da intervenção federal. Então, a gente imaginava que o assassinato podia ter alguma coisa. A intervenção, só para localizar, é março de... É março seguinte, né? É fevereiro de 2018. E eles dizem que tentaram, já planejaram o assassinato da Marielle em dezembro de 2017, que é um mês depois da Operação Cadeia Velha, que aconteceu em novembro de 2017, e que dentro dessa hipótese do Domingos Brasão é apontada como a principal motivação do grupo que tentou matar a Marielle. Então, nesse caso, faz sentido. Aí, vem a intervenção em fevereiro de 2018, e eles matam a Marielle em 14 de março de 2018, um mês da intervenção federal. E eu lembro que a gente estava prestando atenção, era uma discussão política importante da época, o governo Temer tentando sair das cordas, decreta a intervenção federal, coloca os militares lá, e eles matam a Marielle como se falasse assim, olha, quem manda aqui é no Rio. Quem manda aqui no Rio é a milícia. Não interessa que toda a imprensa, o Exército, as Forças Armadas estejam aqui, quem manda aqui no Rio é a milícia. E eu lembro que eu pensei, bom, o Exército e as Forças Armadas vão ter que dar uma resposta à altura, porque, assim, há uma humilhação, né? É um descrédito tamanho que vai ter algum tipo de resposta. Mas não, não aconteceu nada, e nesses primeiros seis meses de investigação, é justamente o período que o Domingos Brasão, arquiteta junto com o grupo dele, para implicar o Marcelo Siciliano e o Orlando Curicica no caso. O caso só avança e só acontece, só vem à tona, porque o Orlando Curicica, ele percebe que ele vai ser condenado, e que ele vai assumir todo o BO nas costas, né? Vai assumir toda a culpa. E ele começa a tentar falar. E os delegados do Rio não querem ouvir, ele é transferido para o Presídio Federal. Aí a Simone Sibílio, percebendo e vendo essa vontade do Orlando Curicica falar, vai ao Presídio Federal, toma o depoimento dele, e aí ele abre a tampa do caldeirão. E aí ele fala, olha, tem o escritório do crime, tem gente que mata há 10 anos, quem pode matar desse jeito são os mesmos grupos que matam há 10 anos, que pagam para os policiais não investigarem. Aí ele destampa, descobre-se a ligação do Adriano Magalhães da Nóbrega com os bicheiros, sabe-se a história do escritório do crime, algo que o submundo da polícia já sabia há muito tempo. Só a gente que não sabia. Então, assim, essa é um pouco histórica, e você vê o Exército, as forças armadas, estavam vendidas nessa história toda.